EWALKERS, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal exclusivo de The Walking Dead E vamos continuando aqui a nossa semana de intensivão da nona temporada de Walking Dead Vamos falar sobre mortes hoje, vamos falar sobre possíveis mortes da oitava temporada Quer dizer, nona, eu estou meio mongol, estou meio mongol hoje Quem vai bater as botas aí nessa nona temporada de Walking Dead? Quem é que vai morrer nesses próximos 16 episódios, hein? Vamos ver aí depois da vinheta Muito bem, pessoal, comenta aí aqui embaixo conforme eu for dizendo os candidatos a morrerem Se você acha que fulaninho pode morrer ou não, entendeu? Muito bem, pessoal, vamos lá, né? E pra quem não assistiu os últimos dois vídeos, né? O de segunda e de terça, porque a gente tá aqui num intensivão da nona temporada Assista aí os dois últimos vídeos Pra você entrar na vibe, sabe? Pra você entrar no bonde direito Tá tudo aí no canal, cara É só clicar aí e assistir É só vasculhar o que você acha Tudo de fácil acesso aí Vamos listar os personagens aí E o porquê que eles podem morrer, cara Aqui vai ter um pouquinho de spoiler dos quadrinhos E um pouquinho de rumor Então se você tem problemas com isso Eu sugiro que você pare de assistir o vídeo Mas vamos lá, vamos lá, hein? Primeiro personagem aqui que deve ser citado como um possível candidato à morte, né? É com certeza o que mais se fala, né? Que é o Rick, cara O Rick pode bater as botas nessa temporada E a chance é de tipo 90% mesmo, sabe? Ele pode morrer mesmo Vocês sabem que eu estou apostando mais do fato de que ele só vai sair de cena E de que ele não vai morrer Mas o personagem pode morrer sim Nessa nona temporada, cara Ele pode morrer sim As chances são altas Vai acontecer grandes coisas Lá pro episódio 5 e episódio 6, hein? Você fica de olho O Rick Grimes tá ameaçado de extinção Outro personagem que tem muitas chances de morrer É a Maggie, cara Por conta de rumores E por conta de ela estar participando de outra série Pode ser que ela encontre o seu fim Nessa nona temporada, cara O que é muito, muito errado Muito, muito errado Uma decisão extremamente errada Porque ela tá ali no topo da narrativa dela E pelo que a gente sabe aí sobre a nona temporada Ela vai ser uma das melhores personagens da temporada Porque ela tá ali numa vibe muito louca, sabe? De tipo, ela é uma líder Ela é uma mãe Ela é uma pessoa buscando vingança Ela é tudo isso numa personagem só, sabe? Entendeu? A Maggie é foda E ela vai ser mais foda ainda nessa temporada, sabe? Vai ser foda Ver ela tomando as decisões Ver ela fazendo cagada E ver se ela consegue sobreviver esse negócio Se ela morrer, vai ser um tiro no pé, sabe? É uma das personagens que não podem morrer Não fala mais detalhado sobre isso do último vídeo Então se você assistiu, assiste lá É o seguinte, Maggie, cara Maggie é um assunto perigoso, sabe? É um negócio que é perigoso Maggie pode morrer sim, cara Maggie pode encontrar seu fim nessa temporada Por causa de tudo isso Por causa de coisas contratuais e tudo mais Por causa de rumores, né? E tudo mais Eita, não É perigoso, perigoso demais Outro personagem que pode sim morrer Agora vem spoiler das HQs, sabe? Então se você não leu as HQs É melhor que não Não prossiga Mas é o seguinte Outro personagem que pode sim morrer na nona temporada E é outro tiro no pé Outro personagem que não pode morrer É o rei Ezequiel Rei Isaac Emanuel Eita nóis O rei Ezequiel não pode morrer nessa temporada de jeito nenhum Nossa senhora Se o rei Ezequiel morrer eu vou chorar demais Porque, cara Na série eu acho ele muito carismático Eu gosto dele Ele é um personagem de calibre Ele é um personagem que vai estar numa trama nova Nessa nona temporada Ele vai estar sendo aproveitado E se ele morrer, cara Nossa senhora Vai ser um tiro no pé do Walking Dead, hein? Não pode não Vai ser erro Mas ele é um candidato fortíssimo a morrer Fortíssimo Talvez seja o candidato maior a morrer Nessa temporada de todos Depois do Rick, é claro Ele pode muito morrer E morrer pelos sussurradores, cara Porque nas HQs Ele morre pelos sussurradores Eles botam a cabeça do cara num estaca Como aviso lá pra Alexandria E pro povo das comunidades lá Nossa senhora É triste a morte dele É bem marcante também E continuando nessa vibe de pessoas que morrem No cerco dos sussurradores Era simplesmente a Rosita, cara A Rosita pode morrer E pode muito morrer Nessa temporada, cara Porque ela também Acaba com a cabeça numa estaca E aí, se ela morrer Eu acho até que é necessário Que ela morra e tudo mais Que seja bem parecido com os quadrinhos A trama dela Porque, como vocês sabem The Walking Dead é refém de mortes E precisa ter mortes, sabe? E a Rosita, ela é uma personagem Que cresceu bastante E tudo mais E muitos se importam bastante com ela Se ela morrer, vai ser bem Vai ser de peso, sabe? Vai ser uma personagem de peso ali E vai servir de escada Pra outros personagens, né? Vai servir de escada pro próprio Eudine, né? O Eudine pode crescer bastante A partir dessa trama e tudo mais Mas outros personagens Podem morrer também aí A própria Terra pode morrer aí E eu realmente queria que ela morresse Porque na oitava temporada Ela tomou muita decisão errada A personagem tomou muita decisão errada E eu tava com ódio tremendo dela Vocês viram aí nas minhas análises Dos episódios da oitava temporada Ela tá ali na zona de perigo, entende? Possibilidade Lembrando que todos esses aqui São possibilidades nada confirmada, hein? E agora outro personagem Que pode morrer também Nessa nova temporada E agora eu choro Agora eu falo triste E se esse cara morrer Eu vou ficar tão triste Eu vou ficar tão puto Vai se tirando no pé do Walking Dead, sabe? Eles vão estar perdendo um personagem De um calibre tão gigantesco Nossa senhora Se esse personagem morrer Nossa Vai ser tipo quase nível call De erros, sabe? De erros cometidos aí Na história do Walking Dead, cara Porque o Jesus é um grande candidato A morrer nessa temporada Você que nunca pensou Que o Jesus pode morrer, né? Porque você acha Que o Jesus é imorrível Ele pode sim morrer nessa temporada E as chances são grandes, cara Tem enrolado os rumores aí Pessoal falando até Que é spoiler, né? Que é uma coisa confirmada mesmo Que ele pode morrer e tudo mais Nem fodendo que eu acredito Que Jesus morre nessa temporada, cara Eles não vão ser filhos da puta A ponto de matar o Jesus, sabe? Podem matar qualquer um Mas o Jesus, cara Não, o Jesus não Eu gosto demais do Jesus Ele consegue ser muito interessante Muito facilmente Então ele é um ótimo personagem Pro momento em que o Walking Dead se encontra O momento em que o Walking Dead Tá carente de personagens bons Tem o Jesus Aí você mata o Jesus Num momento desse Não, não, não Tira no pé Tira no pé Você tem que ser burro demais Pra fazer isso Tem que ser burro demais A não ser que se eles façam isso Eles façam de uma maneira Muito inteligente E pra servir a um bem maior Aí tem que ver isso aí Aí tem que ver É só vendo mesmo Pra saber Se seria inteligente mesmo ou não É que nem o negócio do Rick, sabe? É que nem o negócio do Rick Que pode ser virar um bem maior Não quero que isso aconteça, cara Não, 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 não O Jesus não, cara O Jesus, ele é tão foda Que ele sustentaria um episódio só dele, cara Um episódio só deles De um só núcleo mesmo Um episódio só dele procurando suprimento, cara Um episódio filler mesmo Ele aguentaria segurar E seria um dos melhores episódios do Walking Dead, cara Um episódio só de Jesus Sozinho Caçando suprimento Ia ser um dos melhores episódios da série Eu garanto pra você Eu garanto Sabe? Um episódio cheio de ação De porradaria Seria sim Um episódio filler Do Jesus E seria foda Seria foda Um episódio assim Você vê o peso que esse cara tem E o quanto ele consegue sustentar essas coisas E não acaba por aí, né? Padre Gabriel também É um Um grande candidato a morrer Nessa temporada Porque ele morre justamente aí Nas HQs, sabe? Nas HQs ele morre Nessa passagem dos Fuzuradores Durante a guerra dos Fuzuradores É... Por um acidente ali, né? E na série pode ser que aconteça Embora na série O Padre Gabriel também tenha muito calibre E principalmente na oitava temporada Se tornou um personagem muito querido Pelo público E seria um desperdício também Ele morrer Porque ele é um personagem Que conseguiu aí Virar uma coisa muito interessante, né? Foi um dos personagens mais odiados da série, cara Não faz três anos que isso aconteceu E agora ele é um personagem querido pelo público, cara Isso é muito bom Isso é um crescimento muito bom E tomara que ele não seja desperdiçado e tudo mais Porque Padre Gabriel, ele tem calibre Tem calibre Personagem de qualidade ali, ó Personagem de qualidade Também tem um rumorzinho de que a Michonne pode morrer Mas aí eu já não acredito Eu já não acredito Porque a Michonne, ela tem muita história pra contar Principalmente depois da morte do Rick Se o Rick morrer mesmo Porque a morte do Rick vai ser uma das grandes escadas Pra personagem da Michonne, cara Ela vai sofrer o luto Ela vai ficar meio que em depressão Porque é o seguinte Tem um pronunciamento em que fala que Eu não sei se foi a Angela quem que falou Que fala que a morte do Rick pode ser muito parecida Com a morte da Andrea nas HQs, sabe? Nas HQs a Andrea era a parceira do Rick Em vez da Michonne E aí ela morre Ela morre Era um dos personagens mais importantes das HQs, sabe? E aí é bem pesado, sabe? É uma grande perda E o Rick, ele fica desolado Ele fica em depressão profunda Depois da morte da Andrea E isso pode acontecer ao contrário Com a Michonne a respeito do Rick E isso seria uma puta trama legal Porque elevaria muito a personagem Ela teria uma grande trama pela frente E eu acho que ela não vai morrer Mas que é uma possibilidade? É uma possibilidade por causa de alguns rumores aí Mas acredito que não, hein? Acredito que não Porém, é inteligível ela morrer também, hein? Pode ser que seja inteligível ela morrer Porque eles querem aí trazer um novo frescor Novos personagens Nova geração E é isso Então vocês ficam de olho, hein? É uma temporada perigosa É uma temporada perigosa essa que tá chegando perto de nós Entendeu? É uma temporada perigosa A temporada mais absurda de todas Eu vou assistir aquela temporada maluco, entendeu? Ficando doido a cabeça assistindo o negócio Porque vai ser perigoso, sabe? Ninguém tá seguro agora, sabe? Nem o próprio Rick tá seguro mais O único que tá seguro ali é o Daryl, né? Porque ninguém vê o Daryl morrer, né? Essa é a triste realidade, cara Ninguém vê a porra do Daryl morrer Mas vocês sabem que eu não quero que o Daryl morra Nessa nona temporada Vocês sabem que eu quero que tenha o mínimo de mortes possível Nessa temporada porque eles precisam desse personagem de calibre Pra segurar o negócio e continuar interessantes Tempos perigosos, tempos perigosos Temporada muito louca Mas é isso aí, pessoal O que mais você acha de personagens de importância Que podem morrer nessa nona temporada? Eu falei aqui dos personagens mais importantes mesmo Que podem morrer nessa nona temporada E também os que mais tem argumentos Pra provar que eles podem morrer nessa nona temporada Que eles são candidatos à morte E esses são os candidatos, sabe? E esses são os candidatos, a gente sabe que qualquer um pode morrer ali Então meio que todo mundo é candidato ao mesmo tempo Mas esses são os nomes, cara Esses são os caras Então eu espero que vocês tenham gostado Listem aí mais personagens que vocês acham que podem morrer Se inscrevam no canal caso esse seja o primeiro vídeo que vocês estejam assistindo aqui Deixa o seu like pra ajudar o canal e o vídeo A se propagar pelas internets Ative o sininho das notificações pra receber o vídeo de amanhã Porque a semana continua A semana continua e o nosso conteúdo diário de Walking Dead também Vamos continuar aqui a nossa maratona intensiva da nona temporada Cara, porque agora tá chegando, tá chegando, cara Tá chegando o negócio Estamos aí na casa dos 40 dias de espera Pra nona temporada acontecer Tá perto, cara, tá perto Mas é isso aí, galera Obrigado por ter assistido até aqui E é isso, galera Até mais e falow